Olá, você está em Exame.com. Eu sou o Marcelo Poli e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. A terça-feira está cheia de questões judiciais. A Vale disse que terá de provisionar 1,1 bilhão de reais. Trata-se da compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Isso significa que o governo cobra descontos realizados pela empresa no recolhimento de royalties nos últimos anos, com gastos com seguro e transporte. Toda essa dedução estava numa batalha judicial travada entre a Vale e o Departamento Nacional de Produção Mineral. Em outras palavras, as perdas com provisões serão fortes no balanço do terceiro trimestre da Vale. Papéis da Vale amargam um pregão de forte queda hoje. Mais tribunal. A Companhia Siderúrgica Nacional, também conhecida como CSN, vai continuar pagando a taxa de fiscalização de recursos minerais criada pelo governo de Minas Gerais em 2011. A empresa perdeu na justiça a ação contra a taxa de exploração de minério, que está em vigor desde março deste ano. Procurada, a CSN informou por meio de sua assessoria de imprensa que ainda não foi notificada da decisão. As ações da companhia também operavam com desvalorização no início desta tarde. E o grupo Minerva fechou o contrato para a compra da Frigomerc, uma sociedade anônima com sede no Paraguai. Valor do negócio, 35 milhões de dólares. Esse valor já inclui os investimentos a serem feitos na unidade. A Frigomerc possui uma unidade de processamento e abate de bovinos em Assunção. Ações do frigorífico Minerva acumulam ganhos de 113% em 2012. Hoje, os papéis operavam no terreno positivo, com alta de quase 2% no início da tarde. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado, você encontra aqui, em Exame.com. A gente se vê logo mais na segunda edição. O que você precisa saber sobre mercado, você encontra aqui, em Exame.com. O que você precisa saber sobre mercado, você encontra aqui, em Exame.com.